No quadro Você Repórter de hoje, a gente tem a participação do caminhoneiro Gilson Soares. Ele mandou fotos dos protestos realizados hoje pela manhã em várias estradas do país. Entre elas, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Os caminhoneiros protestam contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis, que encareceu o preço nos postos e pedem mais segurança nas estradas, além de preço mínimo para o frete e aposentadoria diferenciada para os caminhoneiros.